Olá, eu sou José Carlos Ferreira e você está comigo aqui falando diretamente de São Luís do Maranhão onde você vai conhecer mais um ponto pitoresco e muito bonito da capital do Maranhão, São Luís conhecida como a Ilha do Amor Estamos aqui na Praça da Bíblia Praça que fica exatamente no centro de São Luís bem aqui no encontro da Avenida Kennedy com a Avenida Cajazeiras então um dos pontos centrais da capital do Maranhão e aqui a Praça da Bíblia, como o nome está dizendo, é uma praça construída em homenagem à Palavra de Deus então uma praça que foi recentemente reformada pela Prefeitura de São Luís e você vai conhecer agora comigo a Nova Praça da Bíblia essa praça é um encontro de muitas pessoas aqui do centro da cidade aqui próximo existem vários colégios, vários cursinhos e aí a galera sempre vem aqui no final de tarde repor as energias, conversar então vocês percebem uma praça muito bonita uma praça feita com todo carinho para homenagear a Palavra de Deus quando você vier a São Luís, não esqueça de conhecer esta praça aqui está uma obra lística, né? representando a Bíblia inclusive representando os dez mandamentos da lei de Deus primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim não farás para ti mais escupida terceiro, não tomarás o nome do Senhor e do Deus em vão então aqui estão os dez mandamentos da lei de Deus aqui desse outro lado esquerdo foi construído um parquinho, né? para as crianças feito totalmente em madeira dentro das normas de segurança, né? não sei se vocês estão escutando o canto dos pássaros então realmente uma praça que ficou muito bonita muito agradável aqui é encontro da juventude dos idosos que moram aqui nas redondezas lembrando que bem aqui próximo também está o parque do Bom Menino que também é um local de caminhada, exercícios e tudo mais não sei se vocês estão escutando comigo o canto dos pássaros aqui mais uma representação da Bíblia uma praça realmente que ficou muito bonita está de parabéns à comunidade e também à Prefeitura de São Luís que brindou aqui os moradores do centro da cidade com uma praça muito bonita esperamos que a população também ajude a preservar aqui foi feita inclusive uma estação de reabilitação para pessoas com deficiência é muito bacana aqui alguns equipamentos de reabilitação de pessoas com dificuldades motoras muito bem pensado muito bonita a praça praça da Bíblia aqui os pombinhos passeando na praça uma praça uma praça muito bonita e aqui próximo também fica o estádio municipal Niozinho Santos local onde acontece os jogos do Sampaio Correia do Motoclube de São Luís do Maranhão Atlético Clube aqui uma praça de alimentação no momento está fechada com banheiro e alguns quiosques então uma praça que realmente ficou muito bonita parabéns à Prefeitura de São Luís parabéns aos moradores do centro aqui próximo fica além do centro fica o bairro da Vila Passos onde fica o estádio o bairro da Coréia logo ali embaixo e aqui a Avenida Kennedy bairro de Fátima Apicum todos os bairros aqui que circundam esta praça e que os seus moradores foram brindados assim com uma praça muito agradável muito bonita e muito funcional equipamento de ginástica parque para as crianças parque de reabilitação ou seja está de parabéns o povo inclusive também uma mudança no tipo de parada para ônibus então agora só resta você que ainda não conhece São Luís quando vier a São Luís venha parque de sear conhecer a praça da Bíblia em São Luís do Maranhão e vamos preservar a gente o que é nosso e se bem é de todos um grande abraço lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal aproveite e se inscreva que também nosso canal está mostrando novos espaços de São Luís os espaços mais bonitos da ilha de São Luís do Maranhão que é conhecida como a Ilha do Amor ou Ilha Encantada ou Ilha Magnética grande abraço a todos e até a próxima